E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Davi Silva Design aqui E hoje a gente vai aprender um tutorial muito legal pessoal Muito legal mesmo, que você vai aprender a preencher uma textura de forma real Deixa meu Photoshop abrir aqui que eu vou te explicar melhor E já que o Photoshop tá abrindo ainda pessoal, já abriu Curta esse vídeo pessoal e comente aqui no vídeo Eu peço seu comentário porque é importante pra mim, sabe? Porque isso vai me fazer eu tá gravando mais vídeos aqui pro canal, entendeu? Eu queria saber que vídeo você gostaria de tá vendo aqui no canal Que eu vou trazer pra você, pode ter certeza, beleza? Então pessoal, vou criar um... é... vou arrastar uma... é... na verdade Vou vir aqui ó, eu vou salvar essa imagem, tá? É uma imagem em alta definição Vou vir aqui em downloads, deixar aqui ela só em downloads E vou abrir ela aqui no Photoshop, eu vou arrastar ela aqui pro Photoshop Ok, a gente vai apurar ok aqui Fechou! O que que a gente vai fazer aqui agora pessoal? A gente vai pegar um símbolo aqui ó Vamos ver aqui do McDonald's, pode ser McDonald's 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 E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o símbolo do McDonald's Vou salvar ele aqui também Ó, salvei o símbolo do McDonald's Na verdade eu vou copiar né Copiar essa imagem e vou vir aqui, Ctrl V ó Vai tá ali Um insightzinho aqui pra você ó Pega essa ferramenta aqui ó, ferramenta borracha mágica E clica aqui no fundo preto ó, vai desaparecer ó É uma forma de recortar rápido Fechou! O que que a gente vai fazer aqui pessoal? Vou dar um Ctrl T aqui nessa logo Vou diminuir ela né Ainda vai ter um ponto preto ali Vou pegar minha ferramenta de borracha novamente E vou tirar ela Fechou! O que que a gente vai fazer aqui pessoal? Vou dar um Ctrl T Vou aumentar aqui ó, bem grande aqui Pra você ver como é que funciona a questão aqui Da textura realista ó Vou botar ela aqui no meio Tá tudo certinho, tá no meio E o que que eu vou fazer aqui pessoal? Posso botar a multiplicação Tá? Só que eu não quero multiplicação Eu quero uma coisa que seja bem realista Então eu vou vir aqui ó, vou dar um duplo clique E vou começar a mexer nessa 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 ferramenta aqui ó Mesclar C aqui ó Não muda nada aqui Aqui você vai apertar o Alt agora Você com o Alt selecionado Você vai tirando agora ó Você vai tirar um pouco aqui Ó Cês tá vendo que ela tá se juntando ali com Com a madeira A gente pode tirar um pouquinho do branco também ó Deixa eu ver aqui Ó o branco não resolveu muito Mas a gente vai ó Ó vai mesclando pessoal Entendeu ó Olha só que legal que ficou Cês tão entendendo? Ó Ó Ficou bem realzão agora Ficou bem realzão mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar um pouquinho aqui lá Cadê? Voltar um pouquinho aqui lá Porque senão Ó Olha só Cês tão entendendo? Então pessoal É isso que eu quero que vocês aprendam Ó Uma textura real Aqui na questão da madeira Entendeu? Parece que tá sobre a madeira Vou dar um zoom aqui Pra ser melhor Pra nós ver Olha só Parece que ela está Na madeira Entendeu? Ó De longe agora Ó Pode ver ó Se eu fosse salvar essa imagem alta Ó Salvar para web Ia ficar Realmente pessoal Ó Como se ela estivesse na madeira A logo ó Pode ver ó Ó Cês entenderam agora Como é que funciona? Então pessoal Pratica aí Na sua casa Tá? É Vale a pena você É Botar essa técnica Nos seus projetos E praticamente é isso aí pessoal Um vídeo bem rápido Bem explicativo Pra você ver Como é que funciona A questão aqui do Da textura Aqui Beleza? Ó Aqui também você consegue Tá controlando aqui ó Tirar o preenchimento Ó Daí fica mais real ainda Ó Legal né pessoal É isso aí Muito obrigado pela sua atenção Curta esse vídeo Vai me ajudar bastante Aqui no canal Tá pessoal É Se não fosse vocês Eu não estaria aqui E é nós Tamo junto Valeu